62% das mulheres do Brasil já tiveram uma gravidez não planejada. E vocês têm grande culpa disso. Um estudo realizado pelo Instituto Bayer mostrou que 62% das mulheres do Brasil já tiveram uma gravidez indesejada. Maior que os 40% do resto do mundo. Gente, de 40% já é altíssimo. Agora, 62% é assustador. E agora, te faço uma pergunta. Por que você acha que isso acontece? Acertou quem disse. Por não usar a porra da camisinha. Que saco isso, gente. Todo dia eu vejo uma notícia de algum jogador de futebol que descobre filho por aí. E como isso me assusta. Fico imaginando a quantidade de filho nascendo por aí sem pais preparados para lidar com toda essa mudança de vida. E me apavora imaginar o quanto esses homens arriscam a sua saúde por aí. Fazendo sexo sem camisinha. Sem nem imaginar as consequências. E tudo isso por você, na hora H, está muito nervoso por não saber usar a camisinha. Faça-me o favor, né? É uma coisa de louco. Tem noção de tudo que você arrisca por não encapuzar seu amigão? Sério, gente. Sério. Estamos em pleno 2024. E com a quantidade de doença que temos por aí, é um absurdo você não se proteger. Aí alguns falam, mas AIDS não mata mais. Você já ouviu falar de hepatite C? Então, ele é transmitido sexualmente e pode te ferrar. Vou te falar algo que me revolta. Você está lá no bem bom, começa a ficar nervoso com medo de falhar. E daí, entre arriscar a sua saúde, ter um filho indesejado ou um broxá, você escolhe arriscar. Tá louco? Mas agora, filhos ou doenças, ESTs, é para o resto da sua vida. Entende isso? Nunca risque tanto, só para não passar vergonha. E vamos combinar. Você pode treinar o uso da camisinha na masturbação para evitar isso. Tá pedindo para se ferrar, né? Tá pedindo. É mais do que comprovado que a ansiedade é a responsável pela perda da sua ereção na hora H. Você fica nervoso e acaba perdendo a concentração e perde a irrigação de sangue na sua região genital. É isso. Portanto, para que abrir mão da camisinha, se arriscar tanto e isso voltar a acontecer semana que vem? Você precisa resolver isso de uma vez por todas na sua vida.